Olá pessoal, Raquel do Caçã Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta bem legal, que veio do Humberto aqui pelo YouTube. Eu acho que é uma pergunta super bacana, que vale a pena a gente elaborar um pouquinho aqui em cima do vídeo. Humberto disse, olá Raquel, eu tenho uma dúvida a respeito de treinamento comportamental. Leio muito sobre comportamento canino e reabilitação de cães, mas gostaria de saber sua opinião como profissional. Quando eu uso a punição pra interromper um comportamento indesejado, eu tô inibindo o aviso de que o cão... Eu estou inibindo o aviso que o cão... De que algo está errado pra ele. Ou estou dizendo, ops, isso não. Não sei se ficou claro. Exemplo, se meu cachorro late e vê pessoas na rua durante o passeio, eu uso um enforcador nele e tô fazendo uma associação positiva ou negativa em relação à pessoa. Toda vez que vem uma pessoa, eu sou punido, vem uma sensação ruim, e isso aumenta a ansiedade do cachorro, fazendo com que ele lata mais ou cria uma possível vontade de atacar. Como você entende a punição no treino e como ela deve ser aplicada sem causar mais ansiedade no cachorro? Outro exemplo é o rosnado. Se ele rosna, eu puno. E se eu puno esse comportamento, ele para de rosnar, mas a vontade de atacar ainda existe por conta de um possível medo. Então ele para de avisar que tá incomodado e passa a atacar direto. Faz sentido? Como você trabalha e entende essa questão de punição no treino? Não sei se ficou claro. Humberto, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta. Acho que essa pergunta é super relevante e vale muito a pena. Então vamos quebrar em pedaços aí, tá? Você falou que, vamos pra primeira parte da sua pergunta, que você fez o primeiro exemplo, né? Por exemplo, durante o passeio, você, quando ele vê pessoas na rua durante o passeio, você usa um enforcador. E você tá perguntando se a associação negativa que ele faz é com a pessoa ou não. Então, essa é uma ótima pergunta e é um exemplo excelente pra gente elaborar. Quando a gente tem casos de cães que tem uma reação negativa em relação a pessoas, seja porque o cachorro fica agitado demais, quer em cima da pessoa, eventualmente quer atacar a pessoa, lembre que o que o cachorro já tem, ele já tem uma associação negativa em relação a pessoas vindo na direção dele. Então isso já existe, independente da sua punição ou não. Vide a reação que ele tem. Então quando você aplica uma correção nesse momento exato, o que que você tá fazendo? Você tá inibindo a reação possível que ele vai ter diante daquela situação. Então quando você disse aqui no final, ups, isso não, é exatamente isso. Então, por isso que eu gosto tanto da coleira eletrônica, que eu acho que a coleira eletrônica é a ferramenta mais eficiente pra fazer isso. Mas lógico que você pode tentar fazer de outras maneiras também. Mas qual que é o segredo? Lembre que um cachorro que tem qualquer tipo de reação ruim, ou uma reatividade, ou o cachorro reage mal com pessoas, crianças, idosos, gente passando, cachorro na direção dele, a associação ruim já existe. Por isso, a reatividade. Então, quando você entra com um aversivo nessa conversa, você entra pra bloquear essa reação existente, pra tentar recriar uma nova reação. Então, não fique com medo. O seu cachorro não vai ter uma associação negativa em relação a pessoas. Associação negativa ele já tem. O que você tá colocando aí é um bloqueio dessa reação. Na verdade, você tá pedindo pro seu cachorro tolerar essa passagem de pessoas, essa eventual aproximação. Claro que aproximação é uma outra questão que a gente tem que saber limitar até onde as pessoas se aproximam dos cães da gente. principalmente quando você tem um cachorro inseguro. Mas, a verdade é, o que você tá tirando dele é o poder de decidir e reagir. E você tá trazendo pra você essa decisão de como resolver essa situação. Então, resumindo a pergunta, a sua resposta pra essa primeira parte da pergunta, o que você insere com o aversivo? Nessa hora, é o ups, isso não. Se o seu cachorro não tivesse reatividade com pessoas, se ele fosse um cachorro simplesmente animado, que gostasse de gente, e você quisesse reduzir essa intensidade na caminhada, pra que você estaria dizendo não? Você estaria dizendo não, de novo, pra uma coisa que já existe, que é a excitação. Então, excitação extrema e agitação extrema também é um comportamento negativo, que o seu cachorro também já tem. Então, quando você insere um aversivo, você quer quebrar a intensidade de uma reação que já existe, pra que o seu cachorro seja mais calmo, tolerante, e espere a sua orientação pra ver como lidar com a situação que vem pela frente, tá? Então, acho que esse é um bom exemplo pra ilustrar aí. Você falou aqui no final, mais pra frente, você falou, exemplo, meu cachorro late quando vê pessoas na rua durante o passeio. Eu uso enforcador nele, eu tô fazendo uma associação positiva ou negativa, isso eu já respondi. Aí você falou, toda vez que vem uma pessoa, eu sou punido, vem uma sensação ruim, não. Toda vez que... A conversa é, toda vez que vem uma pessoa e você reage dessa maneira negativa, sim, você é punido, tá? Então, você tá quase lá na resposta, faltou um elemento só. Quando os cachorros são, como eu falei antes, quando você já tem um cachorro, um comportamento negativo construído, você tem que desconstruir. E pra ele, pra você desconstruir qualquer coisa, você tem que quebrar o padrão e reconstruir uma coisa nova. Então, claro que no seu caso em particular, Humberto, a intenção não é que o seu cachorro ame todas as pessoas, ele é um cachorro inseguro, ele não necessariamente se sente tão confortável com a presença de pessoas. Então, muito provavelmente, o que gerou essa associação ruim dele com pessoas, já foi desde o início, talvez lá atrás, o fato das pessoas terem sido invasivas demais com ele, não terem percebido os sinais de desconforto que ele tinha lá. O que fez com que ele eventualmente desenvolvesse essa reação, porque em nenhum momento você parou ele, nem o comportamento invasivo das pessoas. Então, ele acabou ficando sem alternativa. Que até casa com o que você disse um pouquinho mais pra frente. Você falou assim, toda vez que uma pessoa... Aí você falou assim, isso aumenta a ansiedade do cachorro, fazendo com que ele lata mais ou crie uma possível vontade de atacar? Na verdade, não, tá? O que você tá fazendo, você tá quebrando esse padrão, que começa com a ansiedade, começa com aquele... que vai pro latido, que eventualmente vai pra explosão. Então, você tá, na verdade, prevenindo. É o que eu falei antes. Você tá criando um novo formato de comportamento pro seu cachorro tolerar essa aproximação diante das regras que você apresentar pra esse jogo, tá? Lembrando sempre aqui pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, o Humberto é uma pessoa que a gente conversa bastante através de vídeos e o caso dele é um caso específico de um cachorro mais inseguro. Mas pra todos vocês, tá? Crie um hábito bacana de advogar todo o espaço de vocês com seus cães. O caso do Humberto é um caso que, na verdade, é comum. Muitos cães desenvolvem isso porque ao longo da primeira etapa da vida deles, eles têm um excesso de aproximação invasiva de pessoas na rua, pessoas estranhas o tempo todo. O cachorro não se sente tão à vontade. Ele não se sente advogado por, ou seja, ele não vê que a pessoa que tá com ele entende essa linguagem que ele tá mostrando e ele resolve tomar pra ele a opção de ir lá e reagir mal. Mas, ele não vai ficar mais ansioso e não vai ter vontade de atacar. Ele vai ter que começar, o que ele vai começar a entender? que você agora tem o controle da situação. Então, ao mesmo tempo que você vai corrigir e inserir um aversivo pra reação ruim, você também vai advogar por ele. Você vai posicionar ele onde você quer que ele esteja e você vai garantir que essas pessoas estranhas ou esses estímulos não necessariamente invadam o espaço pessoal dele. Ou seja, você tá pedindo tolerância dele nos termos aonde você controla essa interação, tá? Então, são dois elementos juntos do processo. Não é você corrigir o cachorro inseguro e deixar a pessoa vir na direção dele. E isso, com certeza, é uma quebra de confiança. Quando você corrige ele por uma reação ruim, você corrige ao mesmo tempo advogando por ele. É a famosa educação. Você mostra pro cachorro, ó, essa reação que você teve até hoje não vai mais rolar. A partir de agora, você relaxa que eu resolvo a situação. Então, você tá desconfortável, eu não vou permitir que as pessoas se aproximem de você até um certo ponto. Mas, do mesmo jeito que o limite pra essas pessoas é aqui ou pra você também é aqui, você tolera daqui, eles toleram dali, a gente passa e acabou. É isso. A conversa é essa, tá? Aí, você falou aqui pra mim, como você entende a punição no treino e como ela deve ser aplicada sem causar mais ansiedade no cachorro, eu acho que é exatamente o que eu acabei de falar. Tem vários aspectos de aversivo ao longo do treinamento. Uma coisa que eu acho que muita gente não consegue entender é assim. Pra você ensinar com clareza pro seu cachorro o que você quer que ele faça, o que você não quer que ele faça, tem que ser muito claro o que é sim e o que é não. No início desse processo, você guia o cachorro ao longo dessa trajetória, ensaiando cenários diferentes, mas sempre advogando por ele. Quanto mais você advogar pelo seu cachorro, mais confiante ele vai ser em você. Mais ele vai dar a você a oportunidade de fazer escolhas e definir o que vai acontecer com ele versus ele tomar na frente dele a decisão. Então, às vezes, as pessoas confundem e falam de aversivo como se fosse a coisa pior do mundo, mas, na verdade, não é. Tem um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube que chama Natureza Corrige. Quem nunca viu, assista esse vídeo. Vocês vão entender que aversivo faz parte da natureza dos cães. se você não inserir, a gente tem esse papel de mostrar para o cachorro o que é perigoso ou não, mostrar para o cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer. E nesse vídeo, Natureza Corrige, eu falo exatamente por que é necessário. Quando a gente fala de aversivo, não é uma coisa violenta, não é uma coisa de raiva, de frustração, é simplesmente uma etapa, uma regra que faz parte da vida, como eu não quero que você faça xixi no meu da minha sala. Eu não estou com raiva de você, mas a regra é essa. Eu não quero que você destrua a minha parede, eu quero que você relaxe quando eu estou jantando, eu quero que você ande do meu lado na rua. São regras. Para o cachorro entender que aquilo ali é uma regra, ele tem que entender que quando ele quebrar a regra, existe uma consequência. Para todo ser vivo, é assim. Então, não existe um treino que não exista nenhum tipo de aversivo. Mesmo que as pessoas queiram dizer que existe, na verdade, não existe. Você não pode ignorar tudo que o seu cachorro faz de errado e esperar que ele só faça o certo. E você tem que mostrar, porque para mim, quem faz isso, não está sendo justo com o cachorro. Se você tem um vaso de planta na sua varanda e você quer que o seu cachorro tome sol na varanda, quer dar essa liberdade para ele, mas você não mostra que o seu vaso de planta na varanda é uma coisa que ele não pode tocar, o que vai acontecer? Ele, toda vez que for na varanda, ele vai comer suas plantas, eventualmente, ele vai perder o privilégio de estar lá fora. E nunca vai entender por que ele perdeu esse privilégio. Porque você simplesmente não conseguiu inserir uma consequência claro o suficiente para ele entender que o vaso está fora dos limites de acesso dele. É simples. Então o conceito é simples. De novo, eu gosto muito da coleira eletrônica, acho que nesse processo de aprendizado, a coleira eletrônica com certeza é a mais efetiva, mas existem várias formas de você corrigir seu cachorro. Existe correção verbal, existe linguagem corporal, existe correção na guia, enfim, tem várias formas de se fazer e cada cachorro responde de uma maneira. Mas é importante esses momentos acontecerem. você tem que poder dizer para o cachorro o que é que o não significa. E às vezes as pessoas falam assim, eu falo não, 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 não e o meu cachorro não entende. Ele não entende porque o não não tem representação nenhuma para ele. Então uma vez que ele não entende o que não significa, a palavra por si só não tem valor nenhum, logo não tem peso e não representa uma consequência. Você falou outro exemplo arrosnado, se ele roge neopuno e esse comportamento ele pode parar de rognar, mas a vontade de atacar ainda existe por conta de um possível medo. então ele para de avisar que está incomodado e passa a atacar direito. Faz sentido? Eu entendi, Humberto, o que você quer dizer. Mas a questão do rosnado você tem que entender exatamente qual o contexto, tá? Ele está rosnando para uma pessoa, ele está rosnando para outro cachorro. Vamos supor que seja um cenário onde você está na rua com ele e de repente uma pessoa se aproxima de você. Ele rosna a uma certa distância, tá? Rosnar é um aviso, é um indicativo que existe alguma coisa errada naquela situação. Como eu falei um pouquinho antes, você deve corrigir ele, porém, ao mesmo tempo, você deve advogar por ele. De novo, se o seu cachorro rosna para uma pessoa estranha que vem na direção dele, você corrige o cachorro e você permite que a pessoa continue se aproximando de uma maneira que você não necessariamente controla, seu cachorro vai entender que a sua consequência é injusta, porque ele está demonstrando desconforto, ele rosna por um motivo ou por outro, você só corrigir ele, mas aquilo ali que faz com que ele rosne, ou seja, a raiz do problema continua acontecendo, tá? Rosnado tem milhões de outros significados e poderia ser um conteúdo para um outro vídeo específico, porque o cachorro pode rosnar por possessividade, por comportamento territorial, enfim, guarda de recurso, XY em mil razões, tá? O seu cachorro pode, de repente, rosnar também porque ele está te guardando. não sei se esse é o seu caso, acho que não, mas eu já atendi pessoas assim, que o cachorro dentro de casa, você entra, a pessoa senta no sofá, o cachorro senta no pé da pessoa, qualquer pessoa que faz qualquer movimento em direção à pessoa, o cachorro rosna. Isso com certeza tem que ser corrigido de forma bem efetiva e objetiva, só que tem um outro lado dessa moeda, nesse exemplo específico, tá? Você está falando de um cachorro que está guardando a pessoa, o recurso é você na hora. Então o primeiro passo é crie espaço, crie distância, não se coloque como recurso, crie uma distância considerável, estabeleça o lugar onde o cachorro tem que ficar, para que você tenha a liberdade de se movimentar. Então, clame o seu próprio espaço de novo, para que o cachorro não veja você como esse elemento frágil. Então, rosnado pode ser mil coisas, mas enfim, o cachorro, não é que ele vai parar de avisar, se ele só parar de avisar e continuar com a mesma intenção, significa que a sua consequência não teve o valor suficiente. vide de novo a forma que você estabelece essa consequência com o cachorro. Seja uma correção na guia, seja a coleta eletrônica, seja a linguagem corporal, seja verbal, você tem que ver o seguinte, o que eu faço para interromper um comportamento e o quão efetivo é essa correção. E se for aproximação de pessoa, comece com uma distância um pouco maior, depois reduz a distância. O que você quer cortar com a consequência é a intenção, tá? Eu falo isso bastante aqui. Às vezes a gente insere a consequência quando o cachorro já meio que explodiu. E o explodiu não necessariamente é vocal, tá? O explodiu, às vezes, a intenção do cachorro já está forte o suficiente que essa consequência que normalmente funcionaria naquela circunstância específica não funciona. Então, você tem que pegar o cachorro no momento de prevenção e ver os primeiros sinais de que o cachorro tende a reagir mal, tá? Mas, enfim, fez todo sentido o que você falou. Eu acho que foi uma super pergunta legal que eu sei que muita gente tem essa dúvida, tá? Então, de novo, nos cenários que o Humberto citou, você corrigir um cachorro porque o cachorro é reativo a pessoas não vai fazer com que ele tenha uma associação ruim com pessoas. A associação ruim com pessoas ele já tem. O que você vai fazer é quebrar essa associação, quebrar essa reação, advogar por ele e começar a trabalhar com tolerância e respeito de espaço. Ou seja, o cachorro tem que poder dividir a calçada com uma pessoa estranha. O cachorro tem que poder dividir a sala com uma pessoa estranha. E assim vai, tá? Então, é super natural a sua preocupação. Achei muito válida a sua pergunta. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Para todos vocês aí, gente, que tem dúvida em relação a isso, como inserir o aversivo, em que situação, em que circunstância. Sempre lembre do que eu falei aqui. Aversivo é um processo educacional. Ao mesmo tempo que você está educando um cachorro para não fazer alguma coisa, você também tem que advogar por ele. Entenda que ele está no processo de aprendizado e as regras têm que ser claras para ele. Mas é seu papel entender os limites e as características individuais desse cachorro, tá? Não forcem a barra de uma vez só. Vão um passo de cada vez. Quebrem o processo em vários pedaços. E com certeza vai ser muito mais tranquilo esse cachorro entender exatamente o que você quer de você. Mas na minha visão o aversivo é essencial. Ele tem que existir em algum momento do treinamento com o seu cachorro. Você pode prevenir, você pode fazer uma base fundamentada super boa usando comida do dia, usando coisas que o seu cachorro gosta. Mas eventualmente ele vai cometer um erro. Todos eles são assim. Quando ele cometer o erro ele tem que entender exatamente o que acontece quando ele ultrapassa aquele limite. É isso que vai fazer com que o seu cachorro tenha sucesso lá na frente, tá? E de novo, quem não teve a oportunidade de ver, dê uma olhada num vídeo que eu tenho chamado A Natureza Corrige. Acho que vai ajudar todos vocês a esclarecerem direitinho essa questão de uso de aversivo, como você faz, o que isso representa. E se vocês tiverem a oportunidade vejam qualquer documentário sobre grupos de animais. Qualquer grupo. Seja macaco, leão, o que vocês quiserem ver. Vocês vão entender como a dinâmica social animal funciona em cima de regras. Se vocês acreditam ou não nas teorias que vocês quiserem acreditar eu acho que é importante vocês verem na prática mais ou menos como as coisas funcionam para vocês verem que isso é pela sobrevivência do grupo. Os limites e as regras existem para que o grupo floresça. E eu acho que se a gente traz isso para o nosso convívio com esses animais dentro do universo urbano fica muito mais fácil para eles. Eles criam uma relação de mais confiança com a gente e com certeza tendem a ter muito mais sucesso na vida do mestre social. Tá bom, pessoal? Mas é isso. De novo, se vocês tiverem dúvida deixem aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.